O ministro Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, nesta segunda-feira, dia 23 de maio, suspendeu uma liminar que mantinha o deputado federal Marcelo Ramos, do PSD, na vice-presidência da Câmara dos Deputados. Aqui é Juca Simonar com mais esse boletim de notícias na TV 247. Dessa forma, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, fiel aliado de Jair Bolsonaro, destituiu Ramos da vice-presidência da Câmara. A pressão veio do PL, que é o atual partido de Bolsonaro, e o antigo partido de Ramos, que é opositor do atual governo e já fez diversas críticas a Bolsonaro. Como o deputado se elegeu para a vice-presidência da Câmara quando estava no PL, a legenda argumenta que, por acordo, os cargos na mesa diretora pertencem ao partido e não ao deputado. Após a decisão, uma nova eleição para eleger o próximo vice, está prevista para acontecer nessa quarta-feira, dia 25 de maio, em votação secreta no plenário. E o cargo será necessariamente ocupado por um membro do PL, provavelmente um bolsonarista. O principal candidato a assumir essa vaga é o deputado-major Vitor Hugo, do PL de Goiás. Logo depois que ele foi destituído do cargo, Ramos discordou da medida de Alexandre de Moraes, que suspendeu a liminar, mas afirmou que respeita e irá cumprir a decisão. Astras para ele, eu sou um democrata e jurei a Constituição, defendo as eleições judiciais até quando discordo delas. Foi o que ele publicou nas suas redes sociais no Twitter. E ele também denunciou que a sua destituição foi uma pressão de Bolsonaro, que deu uma ordem para Arthur Lira por meio de uma live. Astras para ele numa entrevista da Jovem Pan, falando sobre sua destituição. É um sentimento de decepção, não com a decisão, mas com o fato do presidente da República dar ordem por uma live. Foi o que aconteceu. Ele disse na live que tinha que me tirar e o presidente Arthur Lira, em uma decisão unilateral, me tirou. Através de uma live, o presidente da República deu uma ordem para a Câmara dos Deputados. Isso não aconteceu nem na ditadura, nem na ditadura. E pior, essa ordem foi obedecida. E ele continuou. Respeito todas as decisões judiciais até as que são contra mim, diferentemente do deputado Arthur Lira, que disse que descumpriria a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Repito o que já disse. Não sou apegado a cargo, não fui eleito para serviço da Câmara. Fui eleito para representar o povo do Amazonas. Aqueles que tentaram fazer jogo comigo, para tentar me calar em relação ao IPI, em relação às críticas a Bolsonaro, vão ver na prática que entre cargo e ideias, fico com minhas ideias e princípios. Não sou refém de cargo, sou refém da minha história. Foi o que ele disse em uma entrevista à Jovem Pan, respondendo aí sobre a sua destituição do cargo de vice-presidente da Câmara dos Deputados. A notícia é essa. Lembre-se de curtir esse vídeo e compartilhar nas redes sociais. Também não se esqueça de se inscrever na TV 247 e, se puder, se tornar membro. Isso tudo é muito importante para ajudar a TV 247 a ter um alcance ainda maior. Fazer a imprensa independente alternativa, fazer um contraponto ao que é dito pela imprensa golpista. Muito obrigado e até a próxima.